Olá, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade a nossas aulas de defesa da Terra, defendendo o planeta da vinda dos asteroides. O tópico de hoje é caracterizar o asteroide. Nas duas últimas aulas nós vimos reconhecer um asteroide, ver qual o caminho dele, acompanhar o asteroide, e agora nós vamos caracterizar o asteroide, ou seja, do que ele é feito, qual o material dele. Vamos comigo? Vem! Asteróides são grandes rochas espaciais, e como na maioria das rochas na Terra, eles vêm em variedades de tamanhos e formas, e composições e densidades, que variam de tipos macios, misturas de pó e rocha, e continuam até o metal sólido. Eles também variam na sua rotação, a duração dos dias. Alguns tipos de asteroides podem ordinalmente revelarem-se como um asteroide, mas são, na verdade, dois, um par binário. Na verdade, uma imagem real obtida por radar de um par binário de asteroides poderia padecer assim. Conhecer todos esses tipos de asteroides será crucial, e este será o nosso próximo passo. Isso será crucial para podermos defletar esses asteroides caso eles ameacem a nossa Terra. Lembre-se, o impacto de um asteroide é um desastre natural que nós podemos prevenir. Assim, não percam as próximas aulas nessa série, e conheça o plano em cinco pontos de como defender o planeta. Essa era a aula que eu tinha para vocês hoje. Obrigado a todos os que assistiram. Quem gostou, deixe seu like, ou deslike se não gostou. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.